Na tela pra vocês, a gente já começa com essas imagens aí, você tá vendo o momento em que o entregador de aplicativo é agredido em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca. A vítima registrou o caso na delegacia e acusa o morador e os porteiros pela violência. Eu já vou ao vivo, direto pra Barra da Tijuca, onde nesse momento está Caio Alex, que também acompanha um protesto de motociclistas. Né, Caio? Boa tarde pra você. Boa tarde, Isabela e Benito. Boa tarde a todos. Foram centenas de motobots que vieram aqui para o local, para a Avenida Lúcio Costa, para protestar. Isso por causa das agressões que o colega deles acabou sofrendo no final da noite de ontem. O rapaz ficou machucado, foi levado para o hospital. Hoje pela manhã foi fazer exame de corpo de delito, só que porque está sentindo muitas dores, nem conseguiu ficar lá. Mas já já a gente volta aqui no SBT Rio, trazendo todos os detalhes do que aconteceu dessas agressões aqui dentro deste condomínio de luxo. Isabela e Benito. Tá certo, Caio. Daqui a pouco a gente volta com todos os detalhes, inclusive a vítima daqui a pouco deve estar chegando para conversar com o Caio Alex.